Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, voltamos com mais um vídeo de item grátis e no vídeo de hoje galerinha, esse vídeo aqui gente é a continuação de um vídeo anterior que nós fizemos ensinando a ganhar dois itens grátis desse joguinho que eu tô colocando o nome deles aqui pra vocês e galerinha a gente vai tá conseguindo hoje o item mais legal que tem aqui dessa atualização que é galerinha o chapéu de marinheiro. E galerinha é um jogo Tycoon e tudo que você precisa fazer galerinha é desenvolver a sua ilha. Nada disso que tá aqui gente, nenhuma dessas construções elas existiam, eu fui fazendo aos pouquinhos, demora um pouquinho pra fazer gente, não é tão simples assim porque as coisas são caras, só que você pode gente ir desenvolvendo devagarzinho, não tem correria, vocês tem a vida toda pela frente, então vocês vão fazendo gente de pouquinho em pouquinho, todo dia entra, pega um pouquinho de dinheiro, desenvolve um pouquinho a ilha, desenvolve um pouquinho a ilha que rapidinho vocês vão conseguir chegar aonde nós precisamos pra conseguir esse item. Durante esse percurso que vocês forem desenvolvendo essa ilha aqui, vocês vão tá ganhando dois itens que são os itens que estão disponíveis, alguns já saíram. E aí galerinha, a gente vai tá chegando aqui ó, nessa construção, que é o navio. E é aqui galerinha que a gente vai conseguir o nosso chapéu de comandante. Então gente, eu vou mostrar pra vocês as cinco localizações que a gente precisa tá conseguindo gente, encontrar cinco peças de motor. A primeira gente vai tá aqui ó, quando vocês chegarem nessa região, vai aparecer a primeira peça, que no caso eu já tinha pego, então eu não tive como gravar pra mostrar pra vocês. Mas aqui já eu tô mostrando pra vocês a segunda peça, e eu vou deixar pra vocês todas as localizações das outras três peças, e eu volto falar com vocês. Tchau, tchau. Chegamos turminha aqui nos últimos momentos da nossa construção. Essa aqui gente, é a quinta peça do motor que estava faltando. Então nós completamos, cinco de cinco, ganhamos o nosso emblema. E aí galerinha, eu vou só confirmar aqui com vocês ó, quando a gente clica aqui do lado, no evento, no festival, vai aparecer isso aqui pra vocês ó. Que a gente, o desafio do iate foi totalmente concluído. E aí galerinha, depois é só você sair do joguinho, ir lá no seu personalizar em acessórios chapéu, e vai tá lá gente, o seu lindo chapéu de comandante. E galerinha, uma super dica pra vocês, continuem construindo, desenvolvendo a ilha, aqui né, no festival Tycoon. Porque galerinha, esse jogo, ele não para de atualizar, e ele tá sempre expandindo, e ele tá sempre colocando itens. E alguns desafios, são desafios que é pra você dançar, do tap, lá naqueles palcos, ainda estão funcionando e dando item grátis. Então se você quiser fazer o desafio do tap, você vai lá no palco, de tudo aquilo que você construiu, começa pelo roxinho, e fica lá gente, tentando acertar o tap. Que aí você, quando completar, você vai tá ganhando alguns itens que ainda estão disponíveis. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico, falando sobre os itens de lá, do palco, vocês coloquem aqui nos comentários, se tiver muito comentário, eu faço um vídeo explicando como faz pra ganhar os itens. São, se eu não me engano, três itens que ainda estão disponíveis, que dá pra você conseguir. Então foi isso galerinha, um super beijo pra galerinha da turma, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.